A CIDADE NO BRASIL Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções do reino Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custo inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A missão sabemos de cor Só nos resta aprender 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 Já choramos muito Muitos se perderão no caminho Mesmo assim não custo inventar Uma nova canção que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender 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 Abre as janelas do meu peito Aprender Abre as janelas do meu peito Obrigado.